O domingo vai ser quente com redução na chuva na maior parte do Brasil. O centro da alta pressão atmosférica está mais próxima da costa do sudeste e as grandes áreas de instabilidade pelo interior do país enfraquecem. O sol aparece com força na maior parte do Brasil, faz muito calor e acontecem as pancadas de chuva típicas de verão, rápidas, localizadas. Em áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, nesta faixa entre Rondônia, Mato Grosso, grande parte do sudeste. Não há previsão de chuva na fronteira do Rio Grande do Sul com Uruguai, na cidade do Rio de Janeiro. A massa seca reduz a chuva também nesta área mais clara do mapa, que pega agora o centro-norte de Goiás e o Distrito Federal. Entre o Espírito Santo e o litoral do Rio Grande do Norte, chuvas passageiras. Já na costa norte, do litoral do Ceará até o Amapá, tempo mais carregado, com chuvas frequentes neste domingo. O tempo segue instável do norte do Amazonas até o sul do Pará, com previsão de chuva forte. E nesta outra área, entre Mato Grosso do Sul, litoral de Santa Catarina, também chove a qualquer hora, com moderada intensidade. Mínima prevista de 18 graus em Brasília, 19 graus em Florianópolis. Porto Alegre e Cuiabá terão máxima de 31 graus e a temperatura chega aos 36 graus em Palmas. Música Música Obrigado.